Só flores, quase não tem folha, essa adênio aqui, viúvinha, veja como que está carregado com muitas flores abertas e ainda bastante botões, veja que espetáculo, é uma pena que agora eu não posso estar fazendo enxertias, muito frio aqui para enxertias, porque senão eu ia fazer enxerto dessa plantinha aqui para vocês, um tempo atrás já fiz vários enxertos dessa planta, mas vem de todos, aí como a matriz é uma matriz pequena, eu não posso ficar cortando muito ela, então sempre eu dou um tempo, aí agora ela está florindo, mas mesmo assim já daria para estar cortando alguns galhos, para estar fazendo enxertias, essa planta é um show na floração, vocês verem aqui na pétala dela, se eu não estiver enganado, ela tem cinco, de quatro, cinco cores, tem uma, duas, três, quatro, cinco tons de cores nas pétalas, né? Show! Show de bola!